Quando você muda o seu comportamento, as coisas começam a acontecer. Você sai dessa bolha, né? Porque isso, né? Ah, tá endividado. O Brasil tá endividado. O Brasil tá endividado. O que o seu cérebro fica achando? Ah, é normal, normal. E aí entra nessa vibe ruim. Eu olho assim, né? 70% da população tá endividada. Significa que 30% não tá. É. E significa que uma parte desse tem com muito dinheiro. Ué, então eu olho lá, né? Você olha pra onde quer, né? Ah, eu tô endividado. Muda o seu comportamento que desendivida. Como que eu faço isso? Então, vendo as possibilidades que a gente pode te dar. É história. Você mora numa garagem, num pega-sol, num aquele cheiro horroroso de garagem, não sei o quê. A hora que alguém te leva lá por lá em cima e fala assim, olha como é que é aqui o teto do prédio. Olha, olha pro lado. Você vê sol, você vê cidade, você olha longe, 360 graus, vendo um monte de coisa. Quer dizer, abre uma possibilidade do mundo. Depois eu te levo pra garagem de novo, você vai falar assim, não, mas eu quero subir. Então, começa a subir aí. Percebe? Quando você conhece a realidade da possibilidade, aí você começa a se mexer, porque fala assim, não, isso não é assim. Na vida não é isso. E aí eu tenho muita tranquilidade em falar. O mundo leva você a ficar vendendo o seu tempo, vende, trabalha, 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 criatura, compra, se enche de ativos que te escravizam, compra um carro, aí vai pagar IPVA, vai pagar imposto, vai ter que colocar gasolina. E quando você se vê um monte de coisas e escravo do tempo, do teu trabalho.